Tereza, Tereza, olha o que eu ganhei. Olha a Bela, bonito! Deixa eu tirar a foto aqui rapidinho. Calma que já vai. Anda logo. Estou indo. Nossa senhora, que demora. Estou filmando. Como é isso, pô? Estou ficando te tirando onda e já sou o celular fazendo raiva na gente. Vamos pra lá, velho. Caralho, pô. Como é isso, pô? Vai parar com isso, não, velho? Onde você está me botando lá? Eu achei. Achou? Meu filho, não quer que eu saia de um bote, não? O que é bode um bote? O que é bode um bote? Deixa eu te morrer, moleque. Calma a tempo, calma a tempo, porra. Calma a tempo. Alô? Quem está falando? De onde está falando?